Acompanhe os acontecimentos de 4 de janeiro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1956, nascia Bernard Summer, em Manchester, Inglaterra. Cantor, compositor, guitarrista e tecladista, ele é conhecido por ser o fundador do Joy Division e New Order, bandas que têm grande importância e influência na música. Bernard também fez diversas colaborações com outros artistas. Em 1960, nascia Michael Stipe, em Dector, estado americano da Georgia. Ele é famoso por ser o vocalista do R.E.N., banda que ajudou a fundar. Em 1980, ele também é o principal letrista do grupo, onde se destaca pelo surrealismo complexo e pelo seu ativismo político e social. Além do R.E.N., participou de projetos de diversos artistas e ainda lançou o trabalho solo. Em 1963, nascia Till Liedman, em Leipzig, na Alemanha. Ele é o vocalista e compositor do R.E.N.S.T.E.N. Desde a fundação da banda em 1994, ele também desenvolveu projetos paralelos, como a banda Liedman, que lançou dois álbuns de estúdio, em um ao vivo, e a sua carreira solo. Em 1967, o The Doors lança o seu alto intitulado Álbum de Estreia. O disco apresenta ao público grandes sucessos do grupo, como Break On True, The End e a indispensável Light My Fire. Essencial para o desenvolvimento do rock psicodélico, o álbum foi aclamado pela crítica. Foi colocado em 42º lugar na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone. Em 1969, nascia Júlio Razeck, em Guarulhos, estado de São Paulo. Ele é conhecido por ser o tecladista dos Mamonas Assassinas. Ele também cantava algumas músicas na banda, com destaque para Vira Vira, em que ele interpretava a personagem Maria. Júlio faleceu em 1996, junto aos outros integrantes da banda, naquele acidente de avião que nem gostamos de lembrar. Em 1986, falecia Phil Linot, aos 36 anos de idade, vítima de uma insuficiência cardíaca e pneumonia devido a uma septicemia. Ele foi o vocalista, baixista e líder do Tim Lise. Ele também era o principal compositor. São dele grandes sucessos da banda, como The Boys Are Back in Town e Jailbreak. Sua interpretação também foi crucial para o grande êxito do grupo. E estes foram os principais fatos do rock ocorridos em 4 de janeiro. Comente aqui embaixo o que você achou deles. O vídeo continua com a sua opinião. Deixa seu like também e se inscreva aqui em Rocklogia, que você vai ter sempre conteúdo sobre rock. Outros vídeos devem estar aparecendo aqui na sua tela, para você ficar mais um pouquinho conosco. Valeu por assistir e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL